O amor desiludido, quis tudo e consegui ter o fim da tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses como ternura, me enchei os lados de seu Porém eu já sabia que perto está o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderia morrer, mas os meus versos não Minha voz há de ouvir ferindo o coração Boneca cobiçada Nas noites de cerebro Teu corpo não tem dor Teus lábios tem medo Se queres que eu somra É grande o teu engano Pois olhando os meus olhos Vê que não me falo chorando Se você é assim Amigo do meu Brasil É isso aí, paixão Meu bem, acredite em mim Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade A nossa felicidade Só repete de querer As empregas que há em nós É um delírio de um amor inocente Que faz nascer um ciúme Que faz nascer um ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos teus carinhos O meu coração reclama Eu, pa, eu, pa Quero ver o sorrinho Me dê amor para quem Te ama Ela e vem